Ocumbeira Mar Quem te trouxe no mar Quando ele vem Veirando areia Vem trazendo no braço direito O rosário de mamãe sereia Quando ele vem Veirando areia Vem trazendo no braço direito O rosário de mamãe sereia Beira Mar, aê, Beira Mar 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 Obu já jurou bandeira, nos campos do marim tá Obu já venceu demanda, vamos todos a aramar Beira Mar Beira Mar, aê, Beira Mar Beira Mar, aê, Beira Mar Quando ele vem, beirando areia Vem trazendo no braço direito o rosário de mamãe sereia Quando ele vem, beirando areia Vem trazendo no braço direito o rosário de mamãe sereia Beira Mar, aê, Beira Mar Beira Mar, aê, Beira Mar Beira Mar, aê, Beira Mar Vem trazendo no braço Beira Mar, aê, Beira Mar Beira Mar, aê, Beira Mar Obu já jurou bandeira, nos campos do marim tá Obu já venceu demanda, vamos todos a aramar Beira Mar, aê, Beira Mar 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 Ele é o dono do mar Ele é o dono do mar Sarabá os cabocos, meu primeiro amar Ô cunhê, meu pai